Está valendo? Só boa tarde a todos e a todos. Havendo coro necessário, declaro aberta a sessão alguns informativos iniciais essa sessão traz uma sessão híbrida. Alguns membros presentes aqui no tribunal e outros por... através do MIT, Google MIT. Como de praxe, eu gostaria de cumprimentar os meus pares nosso vice-presidente, doutor Luciano Furtado, nosso decanto, Valdir Xavier, doutor Iasser, doutor Roberto Vieira e doutor Eduardo Brasil. O ilustre representante da Procurador-Geral do Tribunal, nosso Procurador-Geral, doutor Roberto Tirão, demais presentes, doutor Tostoi, doutor Renan Feitosa, os procuradores que tomaram posse na data de hoje, nossa secretária, Verônica Pinheiro, e informar a todos que a sessão está sendo transmitida ao vivo pela SFTV, ao que eu agradeço aqui a participação. Bem, senhores, edital para a sessão administrativa do Tribunal Pleno, por ordem do excelentíssimo senhor doutor Federico Bandeira Fernandes, auditor-presidente do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol no Estado do Ceará, faça saber quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que o TJDFCE irá se reunir ordinariamente no dia 6 de agosto de 2020, às 14 horas, na sala de reuniões TJDFCE, cita a rua Paulino Nogueira, número 77, segundo andar Benfica, no plenário de Estadalício, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia, posse de procuradores das comissões disciplinares, aprovação da Escola Estadual de Justiça Esportiva e posse dos membros da Escola Estadual de Justiça Esportiva. Desta forma, ficam todos interessados devidamente notificados, inclusive para a prática de quaisquer atos previstos do CBJD e nas legislações pertinentes, pelo que lava o presente edital, que vai por mim, Verônica S. Pinheiro de Medeiros, secretária-geral do TJDFCE, devidamente assinado. Fortaleza, 3 de agosto de 2020. Bem, senhor, passemos aqui a item 1, que é a posse dos procuradores de comissões disciplinares. Vou aqui chamar a todos, para saber da presença, doutor Arildo Damasceno Farias. Encontre-se aqui, doutor Arildo. Doutor Tiago Moraes Almeida Vilar. Não está presente. Doutor Breno Pinto Gondim de Almeida. Presente. Doutor Luiz Armando Saboia Amora. Ele está participando de forma virtual, não é isso? Isso, de forma virtual, ok. Doutor Daniel Cavalcante Nunes. Está presente. Doutor Rafael Danóbrica Prachedes. Presente também. Doutor Felipe Saraiva Cartacho. Presente também. Bem, então, são sete procuradores que tomaram posse na data de hoje. Bem, senhores, vou me dirigir a vossas excelências agora, para ler o termo de posse de todos. Obviamente, vou ler apenas um termo de posse, que se obtende para todos vocês que estão tomando posse nesse momento. Aos seis dias do mês de agosto de 2020, às 14 horas, na sala de reuniões TJDFCE, situa a rua Paulino Nogueira, 77, 2ª Benfica, perante o auditor, presidente do Tribunal Pleno e demais auditores que acompanham essa corte, tomou posse no cargo de procurador de justiça esportiva, o doutor, já lido aqui os nomes, o qual, depois de empossado, proferiu o juramento de cumprir as leis do desporto, do futebol e tudo fazer para o agradecimento do esporte. E para constar, eu, Verônica S. Pinheiro de Medeiros, secretária-geral, TJDFCE, lavrei o presente termo de posse, que vai assinado pelo presidente, vice-presidente e, de mais membro, TJDFCE. Bem, senhor, nesta ocasião, declaro empossado, vossas excelências, queria pedir aqui uma salva de palmas. E passo agora a palavra para o ilustre representante da faculdade geral, doutor Roberto Girão. Obrigado, presidente. Conseguem me escutar bem? Tudo ok? Conseguem me escutar? Bom, começar aqui agradecendo aos procuradores que se encontram presencialmente aqui na sessão, também aqueles que se encontram de forma remota. Teremos grandes desafios nessa nossa gestão de dois anos de mandado. Eu espero e sei que poderei contar com cada um de vocês para fazer essa procuradoria cada vez mais forte, mais independente e mais atuante perante esse tribunal. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês que aqui se encontram, dizer que esses dois anos serão desafios para cada um de nós, de uma forma... vamos afetar de formas distintas, de formas das mais diversas, mas, juntos com a procuradoria, juntos com o tribunal, junto com a Federação Cearense, nós conseguiremos fazer uma gestão participativa, com a competência de todos e, certamente, conseguiremos trilhar mais um caminho de sucesso, já, inclusive, contribuindo com o que o nosso vice-presidente, ex-procurador-geral, já tanto fez na procuradoria na gestão anterior. Então, faço aqui as palavras do presidente minha também e deixo aqui meus agradecimentos a todos. Obrigado, doutor Roberto. Antes de passar a palavra para os demais auditores, eu queria me dirigir a vossas excelências e dizer a todos vocês que a nossa justiça, o nosso tribunal, é um tribunal que requer muita dedicação, certo? Nós não temos nenhum tipo de retorno financeiro, temos aqui o know-how, certo? O aprendizado que vocês vão adquirir, o network que vocês vão ter, certo? E, acima de tudo, as amizades, que aqui nós fizermos uma família. Mas, necessitamos de todos vocês a imparcialidade, o dever ao desporto, de bem servir ao desporto, certo? A gente sempre pede, inclusive, que vocês evitem se trajar. Claro que cada um tem a sua paixão clubística, mas, nesses próximos quatro anos, que é a gestão de vossas excelências, que vocês evitem se trajar em forma de qualquer clube, para que possa se haver, sim, a imparcialidade de vossas excelências, para que não sejam realmente taxados vocês e ao tribunal, como realmente a parcialidade que alguns acham que o nosso tribunal possui. Então, sejam bem-vindos ao TJD, certo? O contato maior com vocês será do nosso procurador-geral, certo? A gente pertence mesmo à justiça, mas há esse respeito mútuo, tanto do procurador-geral quanto do presidente, em relação à procuradoria. Eu não participo do grupo de vocês, como eu não participo do nosso grupo de tribunal pleno, mas estarei sempre aqui, apostos, e à disposição de todos vocês, para o que necessitar, certo? E gostaria, então, de passar a palavra para o nosso vice-presidente, doutor Luciano, para proferir as palavras. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns pela sessão administrativa híbrida, agora, de outra forma. É uma satisfação muito grande estar aqui na posse dos novos procuradores. Doutor Roberto, que é uma, como o senhor disse, é um compromisso muito... muito grande com o desporto cearense. Queria dizer que estou à disposição de qualquer... qualquer momento em que vocês precisarem de algum auxílio, que eu passei quatro anos na procuradoria. E queria dizer para vocês, o doutor Fred disse uma coisa muito interessante, que é a questão do gostar do futebol. Se a gente não gostasse de futebol, a gente não estava aqui. Mas existe também a paixão, que é muito mais forte. E a gente tem que respeitar o outro. A gente tem que respeitar o colega e tudo. Então, esse respeito, ele vai se dar justamente nesse comportamento que a gente vai ter. Esse comportamento de... que no momento que a gente está assumindo um cargo nesta procuradoria, a gente tem que também dar essa responsabilidade, essa ética, essa moral, com relação a não se comportar de forma parcial. Então, a procuradoria tem esse fundamento. Ou seja, você tem que efetivar o seu trabalho, continuar torcendo pelo seu clube, mas também respeitar o outro colega. Evitar se envolver em discussões bobas com relação ao desporto. É só dois anos, quatro anos, o instante passa. Mas eu tenho certeza que o aprendizado que vocês vão ter vai ser para o resto da vida. Estou vendo muitos jovens aqui, isso é muito bom para a gente, que ainda vai dar muito gás ainda para o nosso desporto. Doutor Roberto, mais uma vez, sucesso aí na caminhada da procuradoria, viu? Que eu espero que seja exitosa após esse término do seu concluir no seu mandato. Um abraço a todos. Mesmo na hora que eu caí aqui, ó. Mesmo na hora que eu caí aqui, ó. Obrigado, doutor Luciano. Gostaria de resistir à presença do nosso defensor da ativa geral, doutor Dênis Luiz, da nossa coordenadora da procuradoria da primeira comissão disciplinar, doutor Oedio Legodinho. Bem, a palavra vai ficar facultada, certo? Vou passar a palavra para o nosso decântico, doutor Valdir Xavier, os demais auditores, doutor Iasser, doutor Roberto Vieira e doutor Carlos Brasil, se quiserem falar, Vossas Excelências, podem se manifestar no chat aqui, que eu passo a palavra, ok? Doutor Valdir, Vossas Excelências tem a palavra. Federico Bandeira, esse dínamo, que já na aurora da sua gestão, tem brindado a todos que compõem aí, se interessam pelo direito esportivo cearense, mostrando que será uma gestão profícua, cupchequiana, como dizem, uma gestão promissora. Vossa Excelência tem o meu respeito, tem a minha admiração, sabe disso, e eu estou muito honrado de ir integrando uma corte de justiça desportiva, vê-la ser impulsionada dentro de um dinamismo singular. E Vossa Excelência tem esse crédito conosco. Aos conselheiros e auditores, no caso, aqui presentes, os meus cumprimentos renovados, os meus pares, o nosso edulso defensor geral, doutor Denis Luiz, figura querida também, doutora Wedler, que também tem a incumbência aí de tocar a procuradoria no primeiro grau aí nosso, com brilhantismo e competência, que lhe são peculiares. Quero saudar o presidente da subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, do CRA, doutor Reno Feitosa, professor, doutor, sempre laureado, e que tomará posse em breve na nossa escola e que engrandecerá-la, que a engrandecerá de sobremaneira, porque trará e carreará para aquela unidade de ensino e de discussão muito da sua inventadora intelectual, filosófica, de jurista internacionalmente renomado como UEP. aos procuradores que ingressam aí nos quadros da nossa procuradoria, eu desejo e auguro aí toda a sorte, todo o denodo que são íncitos ao próprio exercício do seu mistério de procuradoria, ao Ministério Público Esportivo, e que, pelo combustível, na jovialidade e do entusiasmo e da dedicação, hão de realizar um trabalho brilhante, eu não tenho dúvida disso. Do nosso tribunal, deste tecano, um dos modestos, o modesto integrante desta Corte, podem saber que serão acolhidos da melhor maneira possível e o que precisarem deste tribunal, nós estaremos à disposição para fazermos uma gestão, como disse, profícua, dedicada, séria, responsável, ética, e todos isto, e terão, sobre a batuta do nosso querido procurador-geral, doutor, professor doutor Roberto Girão, e do nosso professor doutor Bruno Queiroz, queridíssimo, terão dois faróis aí a serem seguidos e espelhos exemplares para a trajetória de vossas excelências. Muito obrigado, meu presidente, pela concessão aí de tempo. Agradeço, doutor Valdir Xavier. Bem, doutor Iassi não se manifestou no chat, então passa a palavra aqui para o doutor Roberto Vieira. Presidente, eu me manifestei, eu acho que talvez não tenha chegado por aí ainda. É, teve um delay, chegou agora, doutor Iassi. Então, me desculpa. Doutor Roberto, peço o venho aí para a serem a palavra do doutor Iassi. Presidente, demais auditores, colegas da Justiça Esportiva, gostaria apenas de fazer uma saudação, desejar boas-vindas aos colegas recém-chegados, aos procuradores, e subscrever as palavras do nosso presidente, no sentido de que nós fazemos parte aqui, parte de uma grande família, de um grupo coeso, e que procura só da liderança do nosso presidente, o desenvolvimento da Justiça Esportiva, e que contamos com o apoio de todos vocês. Gostaria de fazer aqui uma saudação especial ao meu amigo Bruno Queiroz, parabenizá-lo a todos os procuradores, na pessoa do doutor Bruno, também, e dar as boas-vindas a todos. Muito obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado, doutor Yassa. Agora sim, doutor Roberto, vossa excelência tem a palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde, boa tarde auditores, boa tarde ao procurador-geral, ao novo defensor-geral, ao doutor Renan, que está fazendo parte aqui da nossa sessão, à Verônica. Queria parabenizar e dar as boas-vindas aos colegas que estão adentrando o tribunal, informar que agora tomam posse e já enfrentam uma missão muito importante, que é a de defender o discurso cearense, elevando aí o nome do tribunal. Fiz parte dessa procuradoria durante duas gestões, dois mandatos. Realmente é uma escola, é uma escola para se formar tanto o intelectual quanto o pessoal e o profissional. Você faz amigos nesse tribunal. Então, eu só tenho a dar boas-vindas e reforçar as palavras do presidente Fred, do nosso decano, do doutor Valdir Xavier. Aqui é uma família e todos se sintam bem-vindos. Os auditores do Plano também estão sempre à disposição dos colegas para qualquer eventualidade, qualquer tira dúvida, já que tem muita gente que está entrando aí pela primeira vez. Então, estamos aqui à disposição. Um abraço a todos e uma boa tarde e um profícuo mandato. É isso aí, presidente. Obrigado, doutor Roberto Vieira. Passa a palavra ao doutor Carlos Eduardo Ramonholli, Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Presidente, fazer uma breve manifestação, até porque fica difícil falar depois do nosso querido Valdir Xavier. O homem domina as palavras com a excelência diferenciada. Todos os procuradores das comissões disciplinares que possam exercer o seu munos com muita altivez e desejar as boas-vindas mesmo. É mais no sentido de desejar as boas-vindas e ratificando as suas palavras. Nós somos uma grande família. Eu também estou chegando agora no tribunal, mas desejo contribuir com um excelente trabalho e espero que todos também possam fazer um excelente trabalho nas procuradorias, nas comissões e nós também no pleno. Uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Bem, senhores, eu vou facultar a palavra aqui. Se alguém quiser, pode se manifestar para ligar seu áudio, senão a gente passa para o próximo item do nosso edital de hoje. Bem, não havendo manifestação, senhores, então passemos para o segundo item. Aprovação da Escola Estadual da Justiça Esportiva. Bem, inicialmente, queria dizer que essa escola é um sonho, já era um sonho na minha primeira gestão de 2016 a 2018. e eu confesso às vossas excelências que eu fico muito feliz em poder fazer essa gestão nova agora. Nós somos, quem não sabe, está entrando agora no tribunal, senhores. Nós somos pioneiros no Brasil na criação do processo virtual. Essa nossa idealização foi replicada, copiada por alguns estados, como Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, está analisando, o próprio STJD tem intenção e está realmente replicando essa nossa ideia. Então, a escola era um dos projetos que eu não tive condição de fazer na minha primeira gestão e estou fazendo agora. E fico feliz de poder contar hoje com grandes nomes que estão na nossa, não apenas no nosso tribunal, mas também com grandes pessoas da nossa justiça esportiva, do nosso desporto. Então, isso é muito importante. Bem, feito esse preâmbulo, senhores, eu gostaria aqui de passar agora a deliberação para o pleno e vou pedir licença para compartilhar a minha tela para que nós possamos apresentar aqui a resolução. Indago aos auditores do pleno se vossas excelências tiveram tempo hábil para poder ler a resolução e se os do que presentes tem alguma coisa a acrescentar, porque depois eu farei a leitura uma resolução pequena, só apenas três laudas. mas indago se vossas excelências tem alguma coisa a incluir, senhores. Bem, entenderei então que pelo silêncio a resolução está aprovada da forma que está e eu farei uma rápida leitura. Resolução 01-2020 institui a Escola Estadual da Justiça Esportiva junto ao Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol do Estado do Ceará. O pleno do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol do Estado do Ceará anúncios e atribuições regimentais e legais, considerando a necessidade de aprimoramento dos estudos e pesquisas na área do direito esportivo do futebol, bem como treinamento e capacitação dos profissionais atuantes nesta área. Considerando a importância da constante atualização e adaptação do ordenamento jurídico e da esportiva à realidade, a fim de atender a crescente submetida aos tribunais de justiça esportiva do futebol. Considerando a relevância da promoção de integração e intercâmbio de conhecimento entre os auditores, procuradores, secretarias, advogados e juridicionados da SEA da Justiça Esportiva do Futebol, considerando a necessidade de uniformização dos procedimentos, entendimentos e jurisprudência da justiça esportiva em âmbito estadual e nacional. Considerando, por fim, a importância de promover a divulgação da justiça esportiva entre outras áreas do direito. Resolve, capítulo 1, disposições gerais instituir, junto ao Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol do Estado do Ceará, a Escola Estadual de Justiça Esportiva, que foi aqui batizada como Ajudes, que possuirá, entre outras competências, para, insisto, primeiro, desenvolver estudos, pesquisas e publicar livros e periódicos na área da justiça esportiva. Se segundo, organizar, promover e apoiar encontros, palestras, seminários, congressos e cursos relacionados à justiça esportiva através do TJDFCE e ou em parceria com instituições ligadas ao desporto ou ao ensino. Se terceiro, promover a integração entre os membros do TJDFCE. Inciso 4, divulgar a justiça esportiva de maneira geral. Artigo 2º, cargo de diretor-geral da Escola Estadual da Justiça Esportiva, Ajudes, será ocupado por um dos auditores que compõem o pleno do Tribunal de Justiça Esportiva ou por um ex-auditor que tenha exercido o cargo de presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça Esportiva, ainda que não exerça mais o cargo de auditor do pleno. Artigo 3º, o cargo de vice-diretor-geral da Escola Estadual da Justiça Esportiva, Ajudes, será ocupado por um procurador da Justiça Esportiva do TJDFCE. Artigo 4º, o diretor-geral e o vice-diretor da Escola Estadual da Justiça Esportiva serão de livre indicação do presidente do Tribunal de Justiça Esportiva, devendo a indicação ser referendada pela maioria dos membros que compõem o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol do Estado do Ceará. Paráfron único, o mandado do diretor-geral e vice-diretor terá duração de dois anos. Admitindo-se recondução, devendo os términos dos respectivos mandatos coincidirem com o término do mandado do presidente do TJDFCE. Artigo 5º, o primeiro diretor-geral e vice-diretor indicado deverão criar o organograma para a estruturação e funcionamento da Escola Estadual da Justiça Esportiva, Ajudes, ficando também responsáveis pela revista eletrônica do TJDFCE. Esta resolução entrevigou na data de publicação Fataleza Ceará, 6 de agosto de 2020, vai assinado por todos os auditores do Pleno. Indago aos auditores se a resolução está devidamente aprovada. Permanecei no silêncio e entendido como aprovado. Ok, então, a Escola Estadual se conta aprovada. Eu queria aqui pedir uma salva de palmas também. Bem, senhores, seguindo, então, a resolução devidamente aprovada, nós teremos como nosso diretor-geral da escola... Cadê os nomes completos, hein? Só um segundinho, senhores, por favor. Então, senhores, voltando aqui, ficará como diretor-geral indicação da árvore da presidência O doutor Francisco Carlos Tostói Silveira de Alfeu. O doutor Tostói, que está aqui presente, já foi ex-presidente desta corte judicante, sendo devidamente aprovado pelos demais auditores. Como diretor-geral adjunto, recém tomado do posse, o doutor Breno Gundim de Almeida. Nós teremos ainda uma presidência e uma vice-presidência de honra. A presidência de honra será ocupada pelo doutor Rafael Teixeira Ramos e a vice-presidência será ocupada pelo nosso amigo Renu Gundim Feitosa, que também está aqui presente para a devida tomada de posse. Bem, senhores, sendo assim, eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor da escola, Carlos Tostói. Senhor presidente, do Tribunal de Justiça Esportiva do Federal do Estado do Ceará, eu vou chamar carinhosamente Fred Bandeira, na pessoa do qual eu saúdo todos os demais membros desta Corte Chificante, pontuando o doutor Luciano Curtado, eminente vice-presidente, e o doutor Valdir Xavier, o decano da Corte. Saúdo também o procurador-geral doutor Roberto Girão. Saúdo todos os presentes a esta sessão, seja de forma virtual, seja de forma presencial. Saúdo também a nossa secretária Verônica Pinheiro. Senhor presidente, de mais presentes, para mim é uma honra muito grande ter sido escolhido para ser o primeiro diretor-geral da Escola de Justiça Esportiva do Estado do Ceará. Sei bem da responsabilidade da missão que me é confiada. Fui surpreendido porque a primeira indagação que me veio será se eu estou à altura de esticar, será se eu estou à altura de tamanha missão, mas compromissado com o presidente Fred, com todos vocês que acompanham o tribunal, resolvi aceitar o convite. Até porque, senhor presidente, no ano passado eu completei 40 anos de justiça esportiva, passando do futsal cearense ao futebol cearense e ao superior tribunal de justiça esportiva do futsal, onde eu tive também militância, inclusive sendo presidente durante, se eu não me engano, oito anos. E também fui procurador geral por lá, procurador geral aqui no tribunal. e o que eu me proponho é dividir esta minha experiência, esta caminhada já há 40 anos na justiça esportiva para passar para os mais novos, para os que estão chegando, essa experiência, passar para os mais novos que estão chegando sem nenhuma pretensão de ser o papa no assunto e de ser a sumidade em matéria de direito esportivo, mas passar a experiência, a dedicação e a forma de como a justiça esportiva deve e tem tudo para funcionar, deve funcionar e tem tudo para funcionar da forma mais correta possível. Aqui, senhores que me escutam e me veem, aqui é acima de tudo uma oportunidade que é dada a todos nós para o exercício pleno da advocacia. É uma grande chance que nos é dada para aprofundarmos conhecimentos através da larga porta do direito esportivo, mas aprofundarmos conhecimentos também nas demais áreas do direito porque há um interrelacionamento constante do direito esportivo com os demais ramos do direito. também é uma chance que nós temos de aprofundarmos os nossos laços de amizade, os nossos laços de militância acadêmica nessa área do direito esportivo e na área do direito como um todo, no mais amplo sentido do vocábulo direito e do vocábulo exercício da advocacia. e eu me propunho a isso, a passar para os que estão chegando essa experiência, tentar, como é um dos principais postulados dessa escola, formar novos membros para a justiça esportiva para que haja a oxigenação constante e o pessoal que o possui agora nessa nova gestão, se não me falha a memória, representa em torno de uma renovação de pelo menos 78% de todo o quadro do tribunal. É lógico que todos são advogados já com uma certa estrada, todos têm uma bagagem, inclusive alguns de doutorado, de mestrado, em diversas áreas do direito. Então, isso tudo junto, esses predicados todos juntos, essas competências todas juntas, vão servir somente para engrandecer o direito esportivo no Estado do Ceará. Então, é a isso que eu estou me propondo, a partir do instante que recebi o convite do presidente Fred Bandeira, a quem eu agradeço pela confiança e espero contar, acima de tudo, com a colaboração, com a ajuda e com o apoio de todos vocês. Porque se o tribunal, ele não se faz sozinho pelo presidente, pelo vice, pelo procurador-geral, mas se por todo o grupo, também das comissões, da defensoria, a escola de justiça esportiva só vai funcionar com o tempo se todos juntos também estiverem atuantes no quadrante dessa escola de justiça esportiva. Alguns, eu já andei conversando com alguns componentes da escola, principalmente os que foram citados pelo doutor Fred Bandeira, já com os primeiros projetos, como o desenvolvimento e implantação definitiva da revista eletrônica e os primeiros workshops e até mesmo, em tempos de pandemia, as primeiras lives que vão ser feitas dentro da temática da justiça esportiva, do direito esportivo, dos principais temas que afloram no dia a dia da judicatura esportiva. Enfim, sem querer me alongar mais, eu agradeço ao presidente Fred Bandeira pelo convite, pela indicação, agradeço a todos os membros do pleno que aprovaram unanimemente a indicação do presidente Fred e me coloco à disposição, como sempre estive, para colaborar, na medida que possível, com o direito esportivo do Estado do Ceará, com o Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol no Ceará. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores auditores e todos que estão presentes nessa acessação. Obrigado. Obrigado, doutor Tostói. Fazendo algumas devidas pinceladas, doutor Tostói. Nós temos também participantes, daqui a pouco passarei a palavra para um deles, não só com especializações, mestrado, mas com doutorado, como é o Rafael Ramos, com pós-doutorado, como é o doutor Renan Feitosa Gondim. Então, teremos realmente, isso aí será muito enriquecedor os componentes que nós temos nessa escola, a partir de agora. Bem, passo então a palavra para o doutor Breno Gondim, que é o diretor geral de Juntos, vice-diretor, chamado, vice-diretor geral, que está aqui presente. Doutor Breno, vossa excelência, tem a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde, presidente. Gostaria primeiro de agradecer o convite de compor este honroso tribunal, agradecer também ao procurador-geral, doutor Roberto Girão, saudar também o doutor Luciano estar aqui presente conosco e todos que estão presentes aqui nesta sessão, tanto presencialmente e virtualmente, e dizer que é uma grande honra compor este tribunal, principalmente como procurador, como também como vice-diretor-geral da escola, dizer que eu sou um grande entusiasta do direito desportivo, ingressei recentemente em alguns carros, como no déficit saudativo do Tribunal de Justiça desportivo de antidopagem, ingressei também como procurador-geral do Tribunal recém-formado agora do Futebol de Sete e fico à disposição, podem contar comigo para o que precisar, porque o objetivo da gente sempre vai ser fomentar o direito desportivo, sempre vai ser alavancar o tribunal que compomos, dizer que é uma grande honra e deixar aqui meu extenso agradecimento e felicidade de estar com todos vocês aqui. Obrigado. Agradeço o doutor Breno e gostaria de passar a palavra aqui, representando a presidência de honra, o vice-presidente de honra, doutor Reno Gondim Feitosa, que também é presidente da subseção do Crado da Autos Advogados do Brasil. Doutor Reno, Vossa Excelência, tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. É uma imensa satisfação poder contribuir em primeiro lugar, receber a indicação e ter o nome aprovado por esse sodalício e poder fazer parte da implantação da Escola Superior Desportiva. eu que também em companhia do doutor Valdir Xavier realizamos a interiorização da Escola Superior da Advocacia, foi doutor Valdir? Somos nós que fizemos a interiorização da Escola Superior da Advocacia e tal. Então, eu me sinto honrado, para mim é uma imensa satisfação, espero aprender e também compartilhar na medida em que sei que sou novato, sei que nesse momento falo perante os senhores as senhoras que já há anos se dedicam ao direito esportivo, para mim será mais uma oportunidade de compartilhar conhecimento, mais uma oportunidade inclusive de também fazer com que a Escola Superior do Direito Esportivo alcance o interior do estádio. Então, eu me sinto honrado, agradeço a confiança depositada em mim ao mesmo tempo em que firmo o compromisso de desempenhar as funções que me são atribuídas de maneira que possa engrandecer o desporto cearense e que possa contribuir da melhor maneira possível para o engrandecimento dessa instituição. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde a todas e a todos, saudação especial ao doutor Valde Xavier, que é sempre uma alegria revê-lo, colega de tribuno do tribunal do júri, que somos criminalistas, é uma imensa satisfação revê-lo. Então, senhoras e senhores, agradeço a sua oportunidade e me ponho à disposição desse tribunal. Farei o possível para realizar os compromissos com a maior eficácia possível. Espero contribuir com a difusão do conhecimento, já que esse é o mistério institucional da escola. Muito obrigado. Obrigado, doutor Reino, pelas palavras, como todos podem ver, a nossa escola não só está com pessoas mais experientes, mais com jovens também, como do Breno Gondim e tantos outros que queiram se juntar à escola. Doutor Tostoy, eu queria dizer que a vossa excelência terá toda autonomia em relação à escola, o funcionamento da escola está com a vossa excelência, com a excelência, doutor Breno, com a participação dos outros dois presidências de honra, doutor Reino e doutor Rafael Teixeira Ramos, o que prezar dessa presidência estaria sempre à disposição para fomentar qualquer tipo de negócio, de parceria, para que a escola de fato funcione, não fique uma coisa inócua, uma coisa realmente parada. O primeiro passo, doutor Tostoy, que eu queria ver era a criação de fato de um workshop, tá, Breno? Talvez vocês fizessem isso aí, tá? E também fomentar-se com mais pessoas, né? Essas pessoas que queiram se inscrever na escola podem se inscrever e serão chamados membros efetivos. E, doutor Tostoy, ficará a cargo de vossa excelência, doutor Breno, de aprovar as pessoas que estão pedindo o ingresso das pessoas. Tá certo? Bem, vou passar a palavra então para os auditores, nosso vice-presidente, doutor Luciano Furtado. Vossa excelência tem a palavra, doutor Luciano. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu não poderia deixar de dizer algumas palavras com relação à criação dessa escola, do seu presidente. porque era uma meta que a gente tinha planejado fazer alguns alguns cursos, algumas coisas e acabou não dando certo na primeira gestão, juntamente com a procuradoria e com a criação da escola. Isso vai se concretizar, né? Então, assim, a escolha do presidente, do primeiro presidente, do primeiro diretor, e do vice-diretor, doutor Tostoi, com o doutor vice-presidente, Breno Gondim, com o doutor Reno Feitosa e o doutor Rafael Ramos. Isso conseguiu sintetizar aí pessoas realmente envolvidas com o direito esportivo, que com certeza vai dar uma nova roupagem e, principalmente, a questão de cursos para os auditores, das comissões, para os novos procuradores, para que com essa unidade a gente possa seguir o tribunal e dar uma prestação judicial melhor ao nosso desportivo do futebol cearense. Doutor Tostoi, tenho certeza que sua gestão com o doutor Gondim vai ser exitosa, não tenho dúvida disso, porque eu sei que são pessoas que realmente estão envolvidas, envolvidas com o desporto cearense, doutor Tostoi tem uma história dentro do Tribunal de Justiça Esportiva. Então, assim, sucesso na gestão e, presidente, uma vez, parabéns pela iniciativa. Um abraço. Agradeço o doutor Luciano. Passa a palavra para o nosso decano, doutor Valdir Xavier. Doutor Valdir, vossa excelência, a palavra. Renovando aqui os cumprimentos a todos, eu externo aqui reitero a minha imensa alegria em poder partilhar presidente Frederico, da sua iniciativa maravilhosa, louvável e que não só marca a sua gestão, como eu disse há pouco na minha última manifestação, mas é o start, é a deflagração da valorização do ensino, do direito desportivo, das discussões de autoindagação no campo teórico, nós que já tivemos aqui as referências internacionais, como o do professor Álvaro Mello Filho, o Ceará sempre foi pródigo, sempre foi fértil no pensamento do direito desportivo e eu creio que isso é um tributo que vossa excelência presta a essa intelectualidade, esse incremento intelectual e sobretudo especificamente do ensino jurídico voltado à órbita, a Ceará, ao segmento do direito esportivo. Ganha o tribunal, ganha a Federação Cearense de Futebol, eu tenho certeza que nós estamos, presidente, pelas suas mãos, pela sua devoção, nós estamos hoje, o Ceará pode se orgulhar de dizer que o nosso Tribunal de Justiça Desportiva está entre os mais promissores que nós temos no país, porque há um só tempo nós estamos hoje com uma estruturação, com a instituição de uma academia, digamos assim, voltada ao ensino jurídico esportivo com nomes de ampla e incontestável relevância. Nós temos aí o nosso querido decano também, eu sou decano da corte, mas nós temos um decano hoje da atividade desportiva judicante, digamos assim, o nosso querido Carlos Tostoi, que só pelo nome, pelo prenome, já anuncia o brilhantismo do grande doutrinador, do grande escritor e do grande pensador, isso se reflete também em seus atos, tanto no ofício judicante da justiça desportiva, como também no pensar o direito desportivo, que é para essa finalidade que foi criada a escola. Então, ela está em ótimas mãos, todos aqui são laureadíssimos, eu especificamente, por já trabalhar há décadas com o professor Reno, sei do brilhantismo, sei da genialidade que norteia a sua atividade acadêmica e profissional, então, eu sei que a academia, tanto por eles, como pelos outros ilustres e renomados componentes que hoje tomou posse, terá o melhor dos destinos e no que a minha modestíssima contribuição puder alcançá-los, já está franqueada a nossa escola com essa alegria que eu sinto hoje, alegria de estarmos sendo presidente Frederico, pelas suas mãos, repito, pela sua iniciativa, pioneiros no Nordeste e quiçá no Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Valdir Xavier. Bem, antes que eu me esqueça aqui, eu queria pedir aos membros da escola, né, que mandem o seu mini-currículo, doutor Reino já mandou, tá, peça doutor Breno, doutor Carlos Tostoi também, pediremos ao doutor Rafael Teixeira Ramos quanto uma posse, que nós vamos criar um menu no nosso site, né, da escola da x-esportiva, onde vai ter a foto de vossas excelências lá, doutor Tostoi, esse menu é todo seu, da forma que você quiser fomentar e criá-lo lá, fique à vontade, tá, o doutor Reino que está pelo doutor Valdir, né, fora o currículo brilhante que tem, né, inclusive com pós-doutorado, ele é a pessoa ideal para seguir aquilo que eu venho tentando fazer desde o meu primeiro dia de gestão, que é a interiorização da x-esportiva, e a escola não poderia ser diferente, então a gente está levando também a escola aí também ao Cariri, tá, doutor Reino, fique à vontade aí também para poder estar fazendo lives aí com os meninos da escola, enfim, tenho certeza que que essa quadrilha, vamos chamar assim, de intelectuais, né, saberá conduzir bem essa escola, eu tenho plena e absoluta certeza que está em boas mãos. Doutor Yasser, pergunto a Vossa Excelência, se a Vossa Excelência quer a palavra, porque no chat não chegou ainda. presidente, apenas para parabenizar Vossa Excelência e os demais auditores pela iniciativa, e eu entendo que será um marco aí na divulgação da justiça esportiva no seu aspecto jurídico perante a sociedade. Parabéns. Obrigado, doutor Yasser. Passa a palavra, então, para o doutor Roberto Vieira. Presidente, renovando aqui os cumprimentos a todos e a todas, aproveito a oportunidade para lhe parabenizar pela brilhante ideia de colocar essa escola da justiça esportiva em funcionamento. Sei que isso era um sonho de Vossa Excelência desde a gestão passada em que presidiu esse tribunal. Inclusive, eu como procurador à época, participei de algumas reuniões nesse sentido, de trocar ideias e estudos relacionados a casos da justiça esportiva. Então, fico muito feliz que agora essa ideia tenha se tornado realidade. Nada mais, nada menos, parabenizar também o nosso querido e competentíssimo doutor Carlos Costói, que para mim, ele é muito humilde, ele disse que não é referência, que não é um decano, que não é um dínamo do direito esportivo, mas eu já acho do contrário, eu acho que ele é sim uma referência, é um dínamo do direito esportivo, tem um prazer imenso em poder ladeá-lo aqui nesse tribunal, ele para mim é um grande doutor, então eu acho que essa escola está em belíssimas mãos, acho que sinceramente hoje para mim é um dos mais preparados e com o histórico de maior envergadura na justiça esportiva do estado do Ceará. Não mais e nem menos também não tenho como falar dos outros, doutor Breno Mondinho, doutor Reno Feitosa, doutor Rafael Ramos, que também são excelentes nomes para compor essa escola com um histórico bem abastado de estudos no direito, então eu tenho certeza que vão se dedicar ao máximo no direito esportivo e trazer para todos nós um largo estudo para que o tribunal possa ser sempre competente como tem sido em todas as gestões passadas, principalmente na do presidente Fred. Então é isso, agradeço a oportunidade de estar falando aqui e parabenizo a todos, a pessoa do doutor Tostoi. Um abraço e bom trabalho a todos. Obrigado, doutor Roberto. Doutor Tostoi, eu me lembrei também agora aqui, mas fazendo as devidas, a devida recuperação da fala, me sugeriram, inclusive, que nós fizéssemos uma homenagem ao doutor Álvaro Melo Filho na escola, com algum artigo, com alguma coisa. O nome da escola já estava escolhido por todos, a gente não poderia nomear a escola dessa forma, mas já está aprovada em resolução, inclusive, mas algum tipo de homenagem que possa ser feita será de boa valia, está certo? Passo, então, a palavra para o auditor do pleno, doutor Carlos Eduardo Brasil. Doutor Carlos Eduardo, você tem a palavra. Obrigado, presidente. Só para brevemente registrar a minha satisfação em poder chegar ao tribunal e já fazer parte desse grande capítulo da história da Justiça Desportiva cearense, que é a criação da Escola Estadual da Justiça Desportiva, iniciativa vanguardista de vossa senhoria, parabéns, presidente, pela iniciativa, bem como pela indicação dos nomes, que são todos excelentes, mas eu peço a permissão para colher da lista dos indicados o nome do doutor Carlos Tolstói, que de fato é uma grande referência para nós todos, apesar da sua humildade, de fato, ele é uma referência não apenas para nós operadores do direito de um modo geral, mas para todos que atuam na Justiça Desportiva. Parabéns a todos, parabéns, presidente. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Eu queria passar a palavra agora para o nosso procurador geral, doutor Roberto Girão. Doutor Roberto, vossa excelência, tem a palavra. Obrigado, presidente. Sem grandes delongas, renovo os cumprimentos a todos os presentes. Queria começar lhe parabenizando. Sei que essa gestão é desafiadora, sua gestão à frente desse tribunal, até pelo período que nós vivemos é uma gestão desafiadora, mas é muito interessante ver que, através das dificuldades, você consegue vencer os desafios que são propostos, sempre inovando e acho que essa escola é uma ideia interessantíssima. Já era um sonho antigo e que bom que você conseguiu colocá-la em prática e aí eu aproveito inclusive para elogiar as indicações. Doutor Tostoi é uma referência. Eu lembro que, quando eu entrei aqui há quatro anos nesse tribunal, na segunda comissão disciplinar, o doutor Tostoi já era uma lenda aqui nesse tribunal. Então, começo elogiando pela escola, pela escolha, perdão, seguido também do doutor Breno, agradecer também a participação que foi dada à procuradoria nessa escola, além, lógico, do doutor Reno e do doutor Rafael. Creio que a escola será um projeto inovador e muito interessante para esse tribunal e também para todo o desporto cearense. Então, só estender meus parabéns e, novamente, dizer que a procuradoria geral, assim como os demais procuradores também, estão à disposição da escola. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Roberto Tirão. Bem, faculta a palavra aos que estão presentes, caso queiram falar alguma coisa. Tostoi, eu também tive um contato muito bom com o doutor Ronaldo Botelho Piacente na data de hoje para alincar com a Escola Nacional da Justiça Esportiva, que é a ENAD, que quem está como diretor lá, que o organograma é o mesmo nosso aqui, basicamente, a escola estadual é epsilitra, a escola nacional, em termos de resolução, e o doutor Paulo Féus, é um professor da PUC de São Paulo, é um auditor do pleno, ele é um auditor do pleno atualmente, professor da PUC, direito esportivo, realmente uma pessoa com um grande conhecimento, então, ele vai fazer esse link depois aí entre vossas excelências, está bom? Bem, senhores, alguém mais gostaria de tomar a palavra? Bem, não havendo manifestação, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa semana.